No mundo, para muitas pessoas, milhares de pessoas, o vô está curando pessoas de uma doença que ninguém cura. Até isso, eu tenho na minha cabeça. Porque se você soubesse, agora não deu uma parada. Se você soubesse quantas pessoas que vêm aqui chorando de alegria, você nem pode calcular. Eu sei. Porque ou tinha sarado o filho, ou tinha sarado a mulher, ou a mãe, ou o pai, eu vim aqui chorando. Eu estava a dor de vir chorar, mas chorando de alegria, porque escutava o nosso vídeo, e em prazo de pouco tempo, começaram tudo sarado. Agora você já pensou uma coisa dela? Isso é uma coisa por Deus.